Nosso Jesus Cristo, que agora vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém! Felizes, felizes somos nós os convidados para ser dos senhores. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem e nos conduzam à salvação da vida eterna. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL